Agora você tem a escolha de assar frangos, hambúrgueres, além de preparar deliciosos bolos e pães caseiros em um forno elétrico digital da Cusinarte. Basta selecionar a função desejada, ajustar o timer e fazer refeições deliciosas. Aproveite! Ele avisa quando a temperatura desejada foi atingida e desliga automaticamente de acordo com o tempo programado. Com dispositivos de segurança, ele desliga automaticamente após 4 horas contínuas de uso. E mais! Todas as funções são indicadas no display do relógio. Rápido e fácil! Ele ainda vem com uma grelha com dreno de gordura para que seus alimentos sejam preparados de forma muito mais saudável. E duas posições para acomodar uma grande variedade de carnes, aves e peixes. Selecione uma das 7 memórias de grau de tostamento no seu forno elétrico da Cusinarte para a torrada ficar do jeito que você quer. Se apertar o botão Lighter, as suas torradas ficarão mais claras. Já o botão Darker deixará suas torradas mais escuras. Você também pode ajustar a temperatura para uma ou quatro fatias para torrar, descongelar, reaquecer ou simplesmente fazer uma combinação completa de ajustes. Perfeito e fácil! Basta selecionar a função desejada e depois escolher a temperatura. O seu forno é inteligente. Monitora eletronicamente e ajusta a temperatura interna para que ela seja constante, deixando o cozimento mais uniforme. Excelente para assar, grelhar e tostar. Ele ainda possui um elegante acabamento em aço inox escovado e capacidade para 17 litros. Seu espaço interno é tão grande que você consegue colocar até uma forma de pizza média. Além disso tudo, ele ainda vem com uma bandeja para coleta de resíduos e ainda é fácil de limpar. As laterais internas do forno são revestidas de antiaderente para uma limpeza fácil da superfície. E depois de limpo, basta utilizar o porta-fio para deixar a sua cozinha linda como sempre. Sem falar na garantia de um ano! Agora você tem a escolha de assar frangos, hambúrgueres, além de preparar deliciosos bolos e pães caseiros em um forno elétrico digital da Cusinarte. Basta selecionar a função desejada, ajustar o timer...